O Vitor Cardoso perguntou qual foi a parte mais difícil quando estavam começando. Ah, tá até agora essa parte difícil, viu? Cara, eu acho que a parte mais difícil é a falta de apoio. Sendo bem sincero. Tipo... Pra quase todo empreendedor. É... É, acho que é isso. Tipo, a falta de apoio. Caraca, eu senti que ia mandar o desabafo agora, velho. Aí ele só falou, é isso, eu fiquei nem fodendo. É um pouco. Eu preparei um corte aqui já, tá ligado? É porque é diferente, porque tipo, entra questão de família também. Aí, tipo, algumas famílias aceitam mais de boa que outras, tá ligado? Aí falei da sua parte aí, Henrique. Tipo, e dos amigos também? Tipo, dos nossos amigos, né? É, dos amigos. Pega bastante, velho. Família, amigo, tudo, velho. É, acho que amigos mais... É mais amigos. Eu fiquei um pouco decepcionado. Vai, eu vou falar então. Eu fiquei um pouco decepcionado quando... Quando a gente falou que ia começar a pause e a gente foi fortemente desencorajado. Tipo, não é desencorajado, mas tipo... A gente começou uma super discussão sobre isso, sabe? Falando que, tipo, era saturado e não funcionava. Enfim, tipo, um negócio mal nada a ver, sabe? De gente nem conhecia do mercado. Aí, enfim... Daí, por isso... Dá um ano, isso mais ou menos. A gente nunca contou, sabe? Que a gente começou essa sociedade. Então, tipo... É meio que um segredo, sabe? É, com os nossos amigos. A gente deu sorte... Algum sabe. A nossa família... É, alguns sabem. Tipo, a gente deu sorte que em questão de família, nossas famílias apoiaram muito. Tanto as nossas três, assim... Mas, claro, né? Tipo, pai e mãe ainda tem aquele negócio... Porque como a gente tá com 18 agora, tem aquele negócio que... Eu sinto ainda que tem um pouco, tipo... Eu sinto ainda, tipo, sabe? Eu sinto que minha família ainda mora meio... Ainda olha meio torto, sei lá. Eu sinto isso ainda. É porque é diferente da época. Tipo, não tem como julgar. Porque você vê lá. Tem que ter... Tem que ser... Tipo, tem que ter um emprego com instabilidade. É, tipo, aquele padrão que todo mundo segue, sacou? Só que meio que com a internet agora, velho. Principalmente com a quarentena. A tecnologia e o mercado digital evoluíram muito. Então, mano, hoje em dia você ganha dinheiro comprando e revendendo tênis da Nike ali. Importando fone de ouvido da China e vendendo mercado livre, concurso. Tipo, porra, você ganha dinheiro com tudo hoje em dia. Farmando criptomoeda, velho. Tipo, minerando criptomoeda com o computador. Só deixar ele ligado que você vai ganhar dinheiro. Então, tipo assim, dá pra ganhar dinheiro com muita coisa. E meio que os pais, ainda bem que os nossos pais, tipo, tanto meu, do Lucas e do Henrique, eles apoiaram. Mas ainda tem aquele negócio, sabe? Tipo, ah, será que vai dar certo? Tem que... Tem que tocar isso, mas tem que ir levando outra coisa mais segura junto. É, tipo... Então, é isso. Mas com os nossos amigos... Procurar um emprego, mas tipo, eu não quero ter um emprego. Sabe? Mas enfim. É, vai dar certo eventualmente. Assim, eu tô ligado. Eu acho que isso passa com todo mundo. Também, se eu falo muito de falta de apoio, tá ligado? Também de casa e tal. Acho que todo mundo. E é aquilo que eu falei. Mas ainda continuam com essa falta de apoio? Sim, cara. Com certeza. Com certeza. Enquanto eu não estiver, tipo, morando sozinho em um lugar, pagando e conseguindo ajudar todo mundo com dinheiro pra caralho, eles vão achar que se eu tivesse faculdade teria sido melhor. E não é, tipo, só ganhar dinheiro. Porque, tipo assim, ninguém... Nenhuma mãe, nenhum pai, ninguém tá te criando quer que você ganhe um salário mínimo. Quer que você ganhe dois mil reais. Mesmo que eles ganhem, saca? Nada de errado contra ganha. Mas nenhum pai quer, tá ligado? Nenhuma mãe quer isso. Eu acho que tem gente que cria assim. Quer que o filho ganhe, sei lá, foda. Tem gente que se acomoda. Talvez agora pra você aprender a ser gente. Que é a sua opinião deles. Você tem que trabalhar. Não, não, não. Mas tem gente, tipo... Sei lá. Eu chuto que tem gente que... Sei lá. Tipo assim, já tá lá acomodado e tipo, quer ficar de boa, tá ligado? É, sei lá. Talvez, não sei. É, você me encerra. Mas eu não acho que, tipo, sei lá, o responsável vai querer isso do futuro dele. Não, não. Claro que não. Sim. Aí... Aí esse é o lance. Então, tipo assim, mesmo que você ganhe dois, três mil reais, tá ligado? Tipo... Ah, então vamos pensar. Tipo, ah, se ele tivesse feito faculdade, uma pós, não sei o quê, ele estaria ganhando mais. Ele estaria com o melhor de vida. Ele teria aprendido. E sempre também vamos pensar que, pô, pode dar merda isso daí porque não é seguro, sacou? Então, até você realmente, tipo, mostrar o resultado, tipo assim, foda, tá ligado? Sair de casa, ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E os amigos são a mesma coisa, tá ligado? Com isso aqui você quer ganhar dinheiro. Tipo, você entra nisso aqui, porque você... Porque, tipo assim, a única... A função que tem o marketing... Não a única, mas a função que tem o marketing digital é o quê? Você parar de vender seu tempo e escalar, tá ligado? Escalar os ganhos. Então, tipo assim, pergunta pra vocês. Tipo, vocês acham quanto que é um salário bom por mês? Que você acha, tipo, pô, se eu tive... Tipo, bom, mas não, tipo, pô, fala lá, acho que você pensa da época da vida, velho. Mas, mas... Bom, bom o que eu quero, aí é foda. Não, não. Não é o que você quer. É um bom, que você, tipo, se você tivesse feito faculdade e fosse fazer um concurso, quanto você acha que, pô, se eu tivesse ganhando isso, tava de boa? De concurso público. É, tipo, de concurso público. Eu acho que quando eu era criança, antes de fazer a faculdade, na realidade, era bem mais baixo, tá ligado? Eu pensava, tipo assim, ah, eu vou fazer a faculdade, eu vou conseguir um emprego, tipo, 5 mil por mês, sacou? Era isso a minha mentalidade na época, sacou? Sim. Tipo, assim, é porque também eu não... Assim, eu tenho pessoas que aqui na minha família ganham mais que isso, sacou? Mas eu também nem sabia. Então, tipo assim, eu só fui descobrir quantas pessoas eu ganho e tudo mais, como que funciona o dinheiro e tudo mais, depois que eu já queria empreender. Eu quero empreender desde os 14 anos. Então, pra mim, é foda. Mas, eu diria que 5 mil reais, no país onde a gente vive, 5 mil reais é um ótimo salário. É verdade, né? Então, tipo assim, você pensa, vamos botar, tipo, 10 mil, tá ligado? 10 mil, um salário bom, que, tipo, muitas pessoas, tipo, acham que do serviço público conseguem chegar, tipo, a ganhar isso no serviço público, mas a maioria dos brasileiros não. Mas aí você pega, tipo, 10 mil, beleza. Mas, pô, se você entra aqui, velho, você entra com uma cabeça muito pra, tipo, você quer alcançar muito mais que 10 mil, entendeu? Tipo, muito mais que 10, 20, 30, tipo, você quer mais, mais, tá ligado? Tipo, não tô falando de ser ganancioso e fazer merda pra isso. É um pouco de ganância, mas, tipo, não, é um pouco, mas, tipo, pô, você tá aqui pra ganhar dinheiro e escalar, parar de ficar vendendo seu tempo, mano. É, tudo bem, tipo, se eu ganhasse 10 mil hoje, ou, tipo, 5 mil, eu ia estar, tipo, caraca, sabe? Porque, enfim, é, eu não consegui escalar minhas coisas ainda, esse projeto, nem outras coisas, mas, no futuro, pretendo ganhar muito mais. Não sei o valor exato, mas, enfim, bem mais. Então, você pensa, tipo, tem um salário bom, ótimo, tá ligado? Um salário ótimo ali, mas você não quer esse salário, tipo, 10 mil, você não quer 10 mil, você entra aqui porque você quer mais. Porque, tipo, assim, também não é muito dinheiro fácil, que nem o povo pensa. No final, pode até ficar fácil, mas o caminho até ficar fácil é muito difícil, velho. Não, acho que nunca vai ficar fácil, não. Isso é mentira. Acho que nunca vai ficar fácil. Acho que nunca vai ficar fácil. Não, chega uma hora que o trabalho diminuiu, tá ligado? Não, mas, tipo, assim, você pega lá, você estrutura o seu, a sua, você tem uma estrutura de vendas, tem uma equipe que trabalha, então acaba que você vai ter, tipo, você tem um trabalho ali, tipo, você trabalha, sei lá, você consegue trabalhar 5, 6 horas por dia e tá ganhando muito dinheiro. Ah, eu sei, mano. É, sabe? Ah, eu acho que, não, tipo, futuramente, você vai ter se realizando. É que chega um momento, o que você tá fazendo, você não vai fazer mais isso, sabe, tá ligado? Tipo, o Bill Gates, tá ligado? Olha o que ele faz. Agora ele quer, tipo, curar o planeta das merdas lá e ele vai trabalhar, mas ele não precisa trabalhar pra botar tudo em casa, tá ligado? O negócio dele não depende mais dele. Não, sim. Tipo, pra ele ganhar dinheiro, não depende mais dele. É, isso é interessante. Mas eu acho que isso é, isso nem demora tanto. Tipo assim, não tô dizendo que vai ser rápido, mas tô dizendo assim, você não vai levar a vida inteira pra isso, tá ligado? Não, tipo assim, até você conseguir estruturar, terceirizar a função, mano, porque hoje em dia, a gente aqui, a gente faz tudo, tá ligado? Então, a gente faz roteiro, faz vídeo, faz carrossel, aí edita, faz página de venda, estratégia, a cópia, a gente faz tudo. Então, tipo, a gente não terceiriza. Ainda mais que eu, no momento, tô na faculdade, o Henrique e o Lucas, o Henrique também tá na faculdade, o Lucas vai entrar ainda. Então, a gente vai tocar tudo. Tipo, a gente, mano, a gente não vai ter condição, eu acho que esse ano ainda de sair terceirizando tudo pra pagar as pessoas. Mas esse ano, a gente já consegue alavancar muito, entendeu? É, tipo, esse ano a gente tá com boas expectativas. Então, tipo assim, até a gente alavancar é muito trabalho. Então, quando você consegue um dinheiro pra terceirizar e criar uma estrutura de venda, acaba que você passa menos tempo trabalhando e fica fácil, bem entre aspas, entendeu? Tipo, pra você ganhar dinheiro não depende mais de você, você vai arranjar outras coisas pra fazer. Você quer expandir seu negócio, beleza, mas pra você ter dinheiro no mês, você não tem mais tanto que, tipo, você basicamente tem que fazer nada, porque já tá tudo estruturado, entendeu? Se você quiser escalar, aí, tipo, depende até onde você quer chegar. Você, pô, tô ganhando 100 mil por mês, tô de boa? Tá, mas, tipo, aquele Tiago Fonseca lá. Porra, eu não curto muito ele, vou ser bem sincero aqui, mas, assim, já falando, mas, porra, velho, o cara já tá rico pra caramba e ele fez uma parceria hoje tá com um prédio só de produção de conteúdo. Então, o cara escalou. Se você quiser trabalhar, agora ele poderia já. Fácil, tipo, ganhar dinheiro. Mas ele já trabalhou muito, já vendeu brigadeiro, já criou aquele canal bom lá pra ganhar dinheiro. É o conceito que tá em muitos livros antigos de finanças, sabe? E também, acho que muita gente fala, até, se você perguntar pros seus pais, acho que eles conhecem também o conceito, tipo, de renda passiva, sacas? E aí, eu lembro que muita gente antigamente era, tipo, assim, se você der dinheiro, o que você tem que fazer? Você tem que comprar apartamento? Compra terreno, apartamento. É, é isso. Essa é a única maneira, todo mundo já ouviu isso da vida. Todo mundo. Essa é a maneira de fazer dinheiro. Essa é a maneira de fazer dinheiro. Essa é a realidade rico, velho. Porque comprou terreno e valorizou. Não, com certeza. É, com certeza. Hoje é um milhão. Mas, tipo, hoje dá pra fazer isso, talvez ganha mais, muito mais fácil por causa da internet. Tá ligado? Na bolsa também, você consegue investir direitinho. Mano, hoje tem fundo imobiliário, você compra partezinhas de prédio, de casa, de shopping, você compra pequenas partes, tá ligado? Não tem mais que comprar um terreno apartado. É, é isso. Tchau. 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 Obrigado.